É campara e congelou, é fumaça que sobe Meu coração já tá sem rumo, eu tô sem jeito, eu já perdi o norte É liberdade ou solidão De pele em pele, de gole em gole, de boca em boca nessa vida louca Não sei aonde eu vou parar, eu tô abrindo e fechando o bar Não deixa eu acostumar, não deixa eu acostumar Vai ser tarde demais quando me procurar Não sei aonde eu vou parar, eu tô abrindo e fechando o bar Não deixa eu acostumar, não deixa eu acostumar Vai ser tarde demais quando me procurar Você não vai me achar, você não vai me achar Melhor me bloquear Chama! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Todo coração tem um cantinho muito difícil de barrer Só sofre de amor quem não tem dinheiro Você sabe, é campara e congelou, é fumaça que sobe Meu coração já tá sem rumo, eu tô sem jeito, eu já perdi o norte É liberdade ou solidão De pele em pele, de gole em gole, de boca em boca nessa vida louca Não sei aonde eu vou parar, eu tô abrindo e fechando o bar Não deixa eu acostumar, não deixa eu acostumar Vai ser tarde demais quando me procurar Não sei aonde eu vou parar, eu tô abrindo e fechando o bar Não deixa eu acostumar, não deixa eu acostumar Vai ser tarde demais quando me procurar Você não vai me achar, você não vai me achar Melhor me bloquear Uou, 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 uou Uou, 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 uou É campara e congelou